Bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje estamos na segunda aula do segundo bimestre de língua portuguesa e vamos estudar orações subordinadas e uso parte 1. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas substantivas. Exercem uma função sintática própria de sintagmas nominais, ou seja, elas exercem a função de substantivo. Normalmente iniciam com uma conjunção integrante, que ou se, e podem ser introduzidas por pronome ou advérbios interrogativos em orações interrogativas indiretas. Por que? Como? Quanto? Quando? Quem? Onde? E podem ser substituídas por isso. Então, a oração subordinada substantiva. Nós temos aqui três exemplos. Espero que você sempre alcance seus objetivos. Nós temos dois verbos, duas orações. Período composto. A primeira oração é que você sempre alcance seus objetivos. Então, esse que, ele é uma conjunção integrante. Eu vou substituir pela palavra isso. Espero isso. Isso o que? Que você sempre alcance seus objetivos. Então, quando você substitui o que pela palavra isso e não há alteração nenhuma, então, ela é uma oração subordinada substantiva. E esse que, ela é uma conjunção integrante. Então, dentro da oração subordinada substantiva, ela pode também ser introduzida por pronome ou advérbios interrogativos em orações interrogativas indiretas. Então, aqui eu vou deixar dois exemplos. Perguntam quem os acompanhará. Então, quem é um pronome interrogativo. Diga-me onde se vende esse livro. Então, onde é um advérbio interrogativo. Ok? Só para vocês terem uma base. Nós temos a primeira oração subordinada substantiva, subjetiva. Ela exerce função de sujeito da oração principal. Então, nós temos o primeiro exemplo. É importante que você conheça o passado de seu país. Então, aqui nesta oração nós temos dois verbos. É, conheça. Então, é importante. É uma oração. E que você conheça o passado de seu país. Outra oração. Então, eu vou substituir esse que. Então, vai ficar. É importante. Isso. Isso o que? Que você conheça o passado de seu país. Então, que você conheça o passado de seu país. É oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque na primeira oração é importante. Eu não tenho sujeito desta oração. Eu vou fazer a pergunta. E o sujeito eu vou encontrar na segunda oração. O que é importante? Que você conheça o passado de seu país. Então, é importante. É oração principal. E que você conheça o passado de seu país. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O e. Verbo de ligação. Importante. Predicativo do sujeito. Ok? O outro exemplo. Parece que meu time ganhará este campeonato. Parece isso. Isso o que? Que meu time ganhará este campeonato. Não houve alteração nenhuma. Então, parece. É um verbo. É um verbo, né? Ganhará é outro verbo. Então, na primeira oração eu tenho um verbo intransitivo. O que parece? Que meu time ganhará este campeonato. Então, parece. Oração principal. E que meu time ganhará este campeonato. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Outro exemplo. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. É sabido isso. Isso o que? Que o prazo terminará neste final de semana. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque ele exerce função de sujeito da oração principal. O outro exemplo. Sabe-se que haverá mudanças na equipe. Sabe-se isso. Isso o que? Que haverá mudanças na equipe. Então, sabe-se oração principal. Que haverá mudanças na equipe. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Então, os verbos que comumente aparecem nesse tipo de oração são. Os usados na terceira pessoa do singular. Hacienda, cê, admirar. Cão, cê, admirar, preocupar, cumprir, acontecer, parecer, convir, urge, importar. E os que se apresentam na voz passiva, tanto na analítica como na sintética. Esperar, saber, provar, decidir, constatar, anunciar, dizer. Então, quando eu digo é sabido, eu tenho um verbo na voz passiva. E quando eu digo sabe-se, eu tenho um verbo na voz passiva sintética. Porque ele acompanha a partícula apassivadora C. Objetiva direta. Ele exerce a função de objeto direto da oração principal. Então, eu coloquei aqui, sempre se liga um verbo da oração principal sem preposição. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. Então, a primeira oração. Na primeira oração, que é a oração principal, o diretor pediu. Quem pediu? O diretor. Então, eu já tenho um sujeito. Então, ela não pode mais ser subjetiva. Pediu o quê? Que fizessem mudanças. Então, o verbo pedir, ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Portanto, que fizessem mudanças, oração subordinada substantiva objetiva direta. O segundo exemplo. A secretária informou-nos quanto era a consulta. A secretária informou-nos, oração principal, quanto era a consulta. Informou-nos o quê? Quanto era a consulta. Então, quanto era a consulta, oração subordinada, substantiva objetiva direta. Esse quanto é um advérbio. O outro exemplo. O gerente disse que vocês fizeram as reservas. O gerente disse isso. Isso o quê? Que vocês fizeram as reservas. Então, o gerente disse. Oração principal. Que vocês fizeram as reservas. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque exerce a função de objeto direto da oração principal. Disse o quê? Ok? Objetiva indireta. Ela exerce função de objeto indireto da oração principal. Então, o verbo da oração principal, ele é transitivo e indireto. Seguido de preposição. Dica. Faça a pergunta. De que? De quem? Aqui? A quem? Em quem? Dependendo do verbo, né? Exemplo. Exemplo. Joaquim lembrou-se de que a escola ficava perto. Lembrou-se de quê? De que a escola ficava perto. Então, a primeira oração, Joaquim lembrou-se de que a escola ficava perto. Então, a primeira oração, Joaquim lembrou-se de que a escola ficava perto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Porque ele pede uma preposição. Lembrou-se de que ele notificou os réus de que a sentença sairia. Ele notificou os réus. Oração principal. De que a sentença sairia. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Um outro exemplo. Amanda precisava de que a ajudassem. Precisava de quê? De que ajudassem. Então, Amanda precisava, oração principal, de que ajudassem. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, ela se liga ao sujeito da oração principal. Através do verbo de ligação, o verbo ser, na grande maioria dos casos. Exemplo. O fato era que os pais liam para os filhos à noite. O fato era. 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 É um verbo de ligação. Verbo ser. Então, o fato era isso. Isso o quê? Que os pais liam para os filhos à noite. Então, esse que é um... Uma conjunção integrante. Substituí tudo por isso. E ela continuou da mesma forma. Ela não teve alteração de sentido. Então, o fato era, oração principal, que os pais liam para os filhos à noite, oração subordinada substantiva predicativa. O que exerce função de predicativo do sujeito. Segundo exemplo. A verdade é que o espetáculo saiu de cartaz. A verdade é isso. Que o espetáculo saiu de cartaz. É. Verbo de ligação. Então, a verdade é. Oração principal. Que o espetáculo saiu de cartaz. Oração subordinada substantiva predicativa. Terceiro exemplo. O curioso é que não sente minha falta. O curioso é isso. Que não sente minha falta. É. Verbo de ligação. Então, o curioso é. Oração principal. Que não sente minha falta. Oração subordinada substantiva predicativa. Compretiva nominal. Exerce a função de complemento nominal. Da oração principal. Mônica tinha certeza de que não o amava mais. Tinha o que? O que? Certeza. Certeza de que? De que não o amava mais. Então, certeza é um substantivo. Certo? Certo? Então, eu estou dando. Estou completando. Né? A informação. Da primeira oração. Então, Mônica tinha certeza. Oração principal. Certeza de que? De que não o amava mais. Oração subordinada substantiva concretiva nominal. Porque o complemento nominal, ele completa o sentido do nome. E qual é o nome? Certeza. Certeza é um substantivo. Estavam esperançosos de que o time ganhasse. Estavam esperançosos disso. Disso o que? De que o time ganhasse. Então, estavam esperançosos. Oração principal. Esperançosos é um adjetivo. De que o time ganhasse. Complemento nominal. Porque eu estou completando o sentido de um nome. E o nome pode ser um adjetivo também. Então, de que o time ganhasse. Oração subordinada substantiva concretiva nominal. Luma tinha necessidade. De que fosse amada. Luma tinha necessidade. Oração principal. De que fosse amada. Oração subordinada substantiva concretiva nominal. Porque eu estou completando o sentido. da palavra necessidade que é um substantivo. O último exemplo. Opinei contrariamente a que o convidassem. Opinei contrariamente. Diz. Diz o que? A que o convidassem. Então, opinei contrariamente. Oração principal. A que o convidassem. Oração subordinada substantiva concretiva nominal. Porque eu estou completando o sentido de um nome. Contrariamente, é um advérbio. Então, quando eu digo complemento nominal. Eu digo que ele pode ser um substantivo. Um adjetivo. E um advérbio. Apositiva. Ele tem a função de aposto. Da oração principal. Então, a oração subordinada positiva. Ela se liga ao nome da oração principal. Sem preposição. E sem a mediação de verbo de ligação. Primeiro exemplo. Deu-me esta informação. Que voltaria para casa. Então. O apositivo. Que é o aposto. Ele sempre vai ter. Dois pontos. Sinal. De dois pontos. Então, deu-me esta informação. Oração principal. Que voltaria para casa. Oração subordinada substantiva. A positiva. Outro exemplo. Teve a seguinte conclusão. Que iria embora. Então, teve a seguinte conclusão. Oração principal. Que iria embora. Oração subordinada substantiva. A positiva. Só desejo isto. Oração principal. Que você vença. Oração subordinada substantiva. A positiva. Nós temos também. A oração reduzida. E na substantiva. Elas sempre serão reduzidas. De infinitivo. Infinitivo. O verbo no infinitivo. Tem a terminação. R. Primeiro exemplo. É bom voltar para casa. É bom voltar para casa. Oração principal. O que é bom? Voltar para casa. Então, oração subordinada substantiva. Subjetiva. Reduzida de infinitivo. Desejava. Esclarecer a situação. Desejava o que? Então, desejava. Oração principal. O verbo. É transitivo direto. Então, esclarecer a situação. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Reduzida de infinitivo. Porque ele não pede preposição. Encarreguei de esclarecer a situação. Encarreguei o de que? De esclarecer a situação. Então, encarreguei o oração principal. De esclarecer a situação. O de é uma preposição. Então, esclarecer a situação. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Reduzida de infinitivo. O melhor agora é esclarecer a situação. O melhor agora é o é. Verbo de ligação. Então, aqui eu tenho a primeira oração. Oração principal. Esclarecer a situação. Oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. Não tinha pretensão de esclarecer a situação. Não tinha o que? A pretensão. A pretensão de que? A pretensão de esclarecer a situação. Então, pretensão é um substantivo. Então, não tinha pretensão. Oração principal. Oração principal. Desclarecer a situação. Oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Porque ele está completando o nome para a pretensão. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva positiva reduzida de infinitivo. Nós temos a oração subordinada substantiva. Nós temos a oração subordinada adjetiva. Que ela vai exercer a função sintática de um adjetivo. E os pronomes relativos são. Que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto. A oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas. Primeiro, a restritiva. Ela delimita o significado do antecedente. Ou seja, não vem separada por vírgula. Um exemplo. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Então, eu tenho dois verbos. São, merecem. Então, a primeira oração. Os políticos merecem nosso respeito. Que é a oração principal. Que são honestos. Oração subordinada adjetiva restritiva. Porque esse que, ele é um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. Um outro exemplo. O rato conseguiu sair do labirinto que eu inventei. Primeira oração. O rato conseguiu sair do labirinto. Oração principal. Que eu inventei. Então, esse que, pronome relativo. Eu inventei. Que eu inventei. Oração subordinada adjetiva restritiva. Porque não vem separada por vírgula. Ok? Explicativa. Ela esclarece melhor o sentido do termo que se refere. Aparece separada por vírgulas. Então, nós temos dois exemplos. Primeiro. O problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Então, a primeira oração é. O problema, deixou os alunos apreensivos. Deixou é verbo. Então, aqui eu tenho uma oração principal. Que era de fácil resolução está entre vírgulas. E esse que é uma... É um pronome relativo. Então, que era de fácil resolução, oração subordinada, adjetiva explicativa. Um outro exemplo. O aluno que era irresponsável vivia faltando as almas. A primeira oração, o aluno vivia faltando as almas. Oração principal. Que era irresponsável. Que, pronome relativo. Então, que era irresponsável. Oração subordinada, adjetiva explicativa. Porque aparece separada entre vírgulas. Ok? Nós temos as orações reduzidas também. Só que o verbo vai estar ou no infinitivo. Que a terminação é em R. Gerúndio, NDO. Ou participio, DO. Primeiro exemplo. Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. Observei um pássaro, oração principal. A cantar harmoniosamente. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Cantar. Terminação R. Ela é restritiva porque não vem acompanhada de vírgulas. Segundo exemplo. Este é o rio poluído. Agonizando, portanto, a sujeira. Este é o rio poluído. Oração principal. Agonizando, portanto, a sujeira. Então, agonizando. Terminação NDO. Gerúndio. Então, aqui nós temos oração subordinada, adjetiva, explicativa, porque nós temos uma vírgula. Reduzida de gerúndio. O último exemplo. Aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Aqui estão os contos. Oração principal. Avaliados pela comissão julgadora. Então, terminação DÓ. Mas aí, como está no pulão, então vai ficar DÓS. Então, oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Obrigado por assistir a aula. Até a próxima. Um abraço a todos. Ok? Titio ama vocês. Receba o meu carinho. Receba o meu abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.